Olá, catizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje eu tenho mais um vídeo aí pra falar um pouquinho com vocês sobre promoções no Paraguai, né? Neste canal eu sempre dou dicas pra vocês aí que estão pra visitar a Foz do Rio Sul, né? E, é claro, querem saber como otimizar a sua viagem, é caro, economizar muito ou fazer belíssimas compras. Então, esse é o canal certo pra você. Se você não é inscrito ainda, aproveita pra se inscrever. E hoje eu vou falar dessa loja Mara, que é a Elegância, né? Elegância Company, que é uma loja especializada em beleza, em soldagem do leste e que é queridinha aí da gente. E o que deixa ela mais queridinha ainda é que lá de vez em quando ela promove um evento aí, que é o evento, na verdade, é o período de promoções, que é um verdadeiro evento, que é a Beauty Friday. E está acontecendo agora, neste momento, em soldagem do leste, né? E a gente aproveita mesmo, quem é de Foz, quem é ali do Paraguai, quem é do entorno, é turista, todo mundo vai aproveitar, né? Porque tem o quê? Muita promoção, muita promoção. Eles fecham, assim, pegam uma parte da loja só pra colocar produto em promoção. É perfume, é perfume, é perfume, é produto pra cabelo, é creme, é tudo, gente. É maravilhoso, muita, muita promoção. E é promoção real, gente. Não é assim, ah, é fake, vou fazer umas coisinhas pra chamar a atenção e o resto, assim, preço elevado. Não, tudo que está lá é com preço abaixo do valor, que é realmente vendido nas outras lojas do Paraguai e por eles mesmos, no dia a dia. Então vocês vão encontrar promoção real, real, real. Muita economia, muito bom. E, pessoal, aproveita mesmo, né? Eu aproveitei nessa minha ida que eu fui visitar pra mostrar um pouquinho das promoções desse dia. Ainda, vocês vão assistir esse vídeo, né? Vai ir pro ar. E eu aproveitei pra conversar com algumas pessoas pra falar pra vocês como está a promoção. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Também quero aproveitar pra mostrar pra vocês a praça de alimentação que tem no Edifício Vitória. A elegância, ela fica no Edifício Vitória, né? É bem fácil de encontrar. Uma boa referência pra vocês é vocês pegarem a Cell Shop. O fundo da Cell Shop, ele dá, assim, bem perto ali do Edifício Vitória. Ou então vocês pegam a Mona Lisa, passam na frente da Cell Shop, aí vocês vão subir ali, né? A rua paralela ali. Paralela não, perpendicular, enfim. Mas, enfim, o Google Mapas é a solução, gente. Quando vocês têm dúvidas, o Google Mapas, só por favor, não caia um papo de assim Ah, eu te levo lá, vem cá, o que você procura? Perfumes, gente, não caia num papo de gente que quer te ajudar na rua, por favor. A gente tem divulgado muito. Tanto nós aqui que trabalhamos com as redes sociais, com mídia, né? Divulgando pra vocês as coisas legais que tem no Paraguai. A gente também tem divulgado as coisas que não são tão legais. E os canais de notícias aqui, jornais mesmo aqui da região. Se vocês acompanharem os portais de notícias de Foz, né? Vocês vão ver notícias bem nada agradáveis aí, sabe? Sobre turistas sendo enganados pelos tais piranhas, né? Piranhas, que é como eles são chamados. Esse povo que fica abordando os turistas na rua e aí levam vocês pra lojas assim, né? Enfim, não caiam nessa. Então, tentem se organizar antes, construam um mapinha de vocês antes. Se vocês tiverem que fazer perguntas, perguntem pra vendedores em lojas, em lojas grandes, tá? Não caia no papo de gente na rua, tá bom? E Google Mapas. Google Mapas diz tudo pra vocês, tá bom? Se vocês não têm, ah, eu não tenho acesso à internet lá, gente. Vão pra alguma loja grande que vai dar acesso pra vocês à internet. Pesquisa lá antes de sair da loja e aí vai pra rua pra ir procurar a próxima loja. Fica a dica pra vocês. Bom, mas eu quero mostrar aqui pra vocês, então, o depoimento aí de algumas pessoas que aproveitaram as compras. Agradeço aí todo mundo que falou pro canal. E quero mostrar também pra vocês do lugar da Praça de Alimentação que tem ali no Edifício Vitória. Você que tá ali fazendo compra, compra, compra no Paraguai e tem que parar um pouquinho, né? Pra fazer uma boquinha, né? É uma dica legal pra vocês. Eu vi que não tem praticamente turista ali. Eu sempre almoço no Shopping Paris pra vocês. Eu almoço muito no Shopping Paris. E eu ainda não tinha almoçado nesse lugar. Então, vou mostrar pra vocês. Mas é isso. Vamos lá, então. Bom, eu tô com a Evelyn aqui de São Paulo, então. E aí ela aproveitou e fez algumas compras aqui, então, na elegância. E eu quero perguntar pra ela. O que você achou da promoção, então, Evelyn? Nossa, eu achei muito bom. Os preços estão imperdíveis. Tanto na parte de cosméticos, quanto na parte de maquiagem também. Perfumes, eu levei quatro. Ai, que legal. Espero que eu passe lá, né? Peguei quatro. Maquiagem, já peguei um monte. Batom, perfume, tudo. Base, peguei também bastante. E produto de cabelo assim, segundo, né? Que a gente não pode comprar. É a tua primeira vez no Paraguai? É a minha primeira vez. Você já foi em outras lojas? Ainda não. Eu só fui no Cell Shopping e até a gente. Ah, então tá bom. Tá assim, tá assustada com os preços? Nossa, tô encantada. Ai, que legal. Tô encantada, porque assim, no Brasil, é um dobro. Tá de frito. Ai, olha só, viu, gente? É um dobro, aproveita. Ai, que bom. Porque assim, tá muito bom o frito de creche. Tá imperdível mesmo. Ai, que joia, viu? Muito obrigada. É verdade. Gente, agora eu vou falar com a Cássia. E a Cássia, já tava me já perguntando aqui pra ela. Ela não é característica não, ela é daqui do Flávio Sul, né Cássia? E aí, me conta, Cássia, você aproveitou então um pouquinho das compras aí? Aproveitei, muito bom. É, o que você comprou? Nossa, eu comprei muito produto pra cabelo, produto pro corpo, hidratante corporal, que é muito bom, é, com perfume também, e tipo assim, que vale muito a pena, né, essas promoções que a elegança traz, a gente que mora aqui, porque eu moro aqui, no Paraguai, então toda vez eu aproveito, né, pra economizar um pouquinho, né? Você já tinha vindo na Beauty Friday aqui da Ligância Arquitória? Já, já, toda vez que tem, eu já venho, já, com a primeira chegada, né? Já, na loja, pra comprar. Então tá bom, ó, que dói, então vocês já ficam sabendo que tá valendo a pena, né? Pode vir, galera, tá muito bom mesmo, e vocês vão economizar um dinheiro bom mesmo. Que bom, então tá, obrigada. De nada. E agora, eu tô com o Carlos, que também é de Foz do Iguaçu e também aproveitou aqui as promoções, né Carlos? Isso, isso. Você já tinha vindo aqui na Beauty Friday? Conheço, conheço, conheço. Já tinha vindo, então tá, me conta, o que que você achou? É, a Beauty Friday é uma promoção já que a Elegance faz há muito tempo, né? Uhum. E foi um dos pioneiros, na verdade, na elaboração aqui no Paraguai da Beauty Friday. E desde a primeira edição, eu participo com eles e sempre venho comprar as coisas aqui na Beauty, na Elegance, na qual eu já sou cliente deles, muito antigo. Óbvio. E realmente, vale a pena participar da Beauty. Quem puder vir aqui pra fazer as compras, veio, com certeza. É uma empresa muito conhecida e os preços deles, justamente nessa época da Beauty Friday, aí, são muito atrativos. O que que você aproveitou comprar? Eu comprei alguns perfumes, comprei alguns shampoos aí, que a gente viu que tem um preço que atende o que nós estamos querendo. Porém, vou voltar amanhã ainda pra comprar mais algumas outras coisas, né? Então tá bom. Então, vale a pena. O seu negócio tá valendo a pena, então. Vale a pena, vale a pena. Que joia. As pessoas que querem também trabalhar com produtos, pessoal que vende fora e que quer comprar produtos, até pra revender. Realmente, o preço da Beauty Friday, da Elegance, é uma coisa bem interessante. Eu agradeço, Bianca, da boa cooperação. Obrigado a você e parabéns pelo teu canal. Valeu. Obrigada, Bianca. Agora eu vou falar com a Natália, que é de Ciudade de Leste, tá? E ela também aproveitou aqui umas comprinhas na Natália. Eu quero que você me conte. Se você já tinha tido experiência de vir aqui na Beauty Friday antes, aqui na Elegance. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Natália. Não, foi a primeira vez que eu vim aqui e achei todos os produtos que eu estava procurando com um preço bem melhor do que eu costumo pagar. Eu adoro comprar pela internet, então eu sempre pesquiso muito os preços. Então eu achei que os preços estavam ótimos pra o que eu precisei. Foi um living de cabelo que eu costumava pagar na faixa de 100, 120 reais, que eu paguei 50. Um shampoo também com um preço muito bom, além de um hidratante corporal e um perfume pra gente ficar cheirosa. Ai, que delícia. É isso aí, nossa. Valeu, então. Obrigada, viu? Ai, que legal esses depoimentos. Eu agradeço muito esse pessoal aí que me ajudou aí com o vídeo, né? Eu venho aguardando as pessoas. Foi coincidência que teve gente de Foz. Isso é pra mostrar pra vocês? Gente, não é pera turista essa promoção. Quando tem Beauty Friday, a gente mesmo que é de Foz, a gente corre pra lá. Quem é da cidade de Leste, corre pra lá, gente. Todo mundo aproveita. Então, é uma promoção muito legal mesmo, assim. Bom, agora eu vou mostrar a praça de alimentação pra vocês. Vamos ali ver. E olha só que legal. Aqui você tem esses guarda-volumes aqui, ó. Pra você ir fazer suas compras bem tranquilo. Você vem aqui. Deixa suas coisas aqui dentro. Pega suas compras, pega a chavezinha e aí vai fazer suas compritas bem de boa. Outra facilidade que tem aqui é que você tem um pátio de comidas. Praça de alimentação aqui se chama pátio de comidas, né? Então, você faz suas compras. Aí depois você pode subir lá e fazer uma boquinha ainda, né? Que, aliás, é o que eu vou fazer neste momento, né? Vou lá ver. Não sei quais os restaurantes que tem. Se tem todos os que estão inscritos ali. Mas é a primeira vez que eu vou comer aqui. Ó, tem, sei lá, fronteira aqui. Churrasqueria. Que é pra servir ali. Não sei se é aquilo. O que é? Não, é livre. Bife é aquilo ou é livre? Preços em reais. Livre é 31 reais. E o quilo é 42, pelo que tá ali, né? O churrasco é 89. Tem um açaí também aqui, ó. O açaí. Comida. Salidavel. Tem um outro ali que eu não sei o que é. Crepes. Nossa, tá tudo aberto agora aqui. Eu lembro que uma vez eu subi aqui e tava tudo fechado. Isso aqui tá uma febre. Essas máquinas de urso, né? E esse restaurante oriental aqui, ó, gente. Olha só. Eu achei que ia tá fechado esse restaurante oriental. Não é que tem gente, hein? Ó, um monte de coisinhas. É todo de bambuzinho. Vou mostrar pra vocês. Não é muito grande aqui? Como o movimento não tá grande, dá ponta, né? Tem esse Sakura, que eu acho que é mais japa, né? O que que tá escrito ali? Sashimi. Hoje temos sashimi de salmão. Ah, ele acha que é um buffet aquilo, ó. É da 11 às 14 horas, noite das 18 às 21. Nossa, já deve tá fechando, então. Acho que é aquilo, isso aqui. E esse aqui é o oriental, que eu tava falando pra vocês. Eu não vou ficar ali na porta, porque tem gente ali. Se vocês verem, ali tem, né? Tem as mesas ali e tal. Gente, vou comer nesse, nesse do churrasqueria mesmo. Tem as saladas aqui. Comida mais brasileitinha. Né? Comida mais tradicional. Tem churrasco ali também, enfim. Então eu vou nesse daqui. A gente já trazia. Tava morrendo de fome. Já comia mesfir. Peguei uma esfirra de estrelinha. E esse foi o meu prato. Mas eu vou contar pra vocês quanto deu. Achei muito engraçado, porque você vem pra mesa aqui. E depois que você paga. Você pega um cartãozinho. E você vem pra mesa da praça. E depois que você volta lá pra pagar. Muito engraçado isso, né? Tipo, muita confiança. Eu acho que é pequenininho aqui, né? Enfim. Basicamente, só tem gente da Cidade do Leste aqui. Tem os engravatados. Tem os estudantes. Tem os estudantes de medicina. Tem bastante gente que faz medicina aqui no Paraguai, né? Que vem do Brasil inteiro fazer medicina aqui. Não tem turista aqui. Os funcionários. Os funcionários de elegância. Não tem muitos funcionários de elegância aqui, Porque eles tem uma área aqui no andar de baixo. Onde eles... Eu vi vários. Pega uma armita. Daí eles tem uma área reservada lá. Onde eles podem descansar e almoçar lá. E... Enfim. Turista não veio almoçar aqui não. E eu vi o povo comendo crepe ali. Gente, me arrependi de não ter pedido um crepe. Ai, maravilhoso. Crepe. Devia ter pedido aquele crepe. Daquele crepe Waiters. Quando eu fiz uma... Na verdade, uma coquinha rapidinha. Porque eu ainda ia descer, filmar mais. E eu segui o meu caminho, né? Mas, ó. Paguei então... Acho que eu não sei se eu coloquei no vídeo ali. Mas eu paguei 20 reais naquele prato, gente. Bom, a comida no Paraguai, gente. Ai, é... Parato, não sei o que. Bom, gente. De forma geral, eu já vi algumas pessoas falando assim pra mim. Ai, eu acho caro os lugares que você mostra, O que você almoça no Paraguai e tal. Gente, eu sempre mostro lugares de shopping. E são sempre valores de shopping. E eu acho engraçado. Às vezes eu vejo gente de São Paulo reclamando. Gente, eu não sei aonde reclamando. Até não precisa ser de lugar. Mas eu, pelo menos assim, eu vou no shopping em Foz. Eu gasto toda vez perto de 30 reais pra comer no shopping. Então, eu não sei porque o pessoal reclama. Porque é valor de shopping, gente. É o mesmo valor de shopping. Então, vocês não vão encontrar, assim, valores, assim, econômicos em lugar. Em shopping, assim, sabe? Não vão encontrar. Bom, que nem eu disse. Eu, depois quando eu vi aqueles crepes, eu fiquei com vontade. Eu falei, ah, eu devia ter comido crepe pra comer uma coisa diferente, assim, né? Numa próxima oportunidade eu vou comer aqueles crepes. Porque a minha intenção era, assim, só dar uma rechadinha no estômago e seguir o meu passeio mesmo, né? Uma próxima eu vou experimentar. Mas é isso, gente. Tem outras opções mais em conta? Tem. Inclusive, assim, tem muita gente no Paraguai. Eu ainda não sei esses lugares que pedem marmita, né? Eu falei pra vocês, né? Que o pessoal, até os funcionários ali, comem marmita num espaço reservado deles. Mas tinha funcionário comendo ali na praça de alimentação. Sim, tinha ali na praça de alimentação gente comendo. Inclusive, os entregadores de marmita, eles não paravam de sair dali. E tira e sai, 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 tira e sai. Do iFood deles, que é outro nome. O iFood deles não é iFood, né? É outro nome, o aplicativo deles. Eles toda hora, quer dizer que são pessoas que vêm pegar a comida daqueles restaurantes ali e levar, né? Pra as pessoas. Mas, com certeza, devem ter outras opções que eu ainda não conheço. Mas o dia que eu conhecer, eu vou passar pra vocês. Por enquanto, eu ainda sou ligada nos lugares de shopping, né? Normalmente, eu como onde? Eu como na Mona Lisa, né? Que geralmente é coisa bem simples, assim. É café, pão de queijo, coisa assim, né? Ou eu como no shopping Paris. E agora eu tenho essa opção aí. Enfim, não tem mais. E eu comia muito no Vendome, no passado, né? Mas a última vez que eu estive lá pra essa alimentação do Vendome, tava fechada. Nunca mais voltei. Não sei. Acho que não reabriu. Não estou sabendo, né? Mas tem sim outras opções, com certeza. E à medida que eu for descobrindo, eu vou contar pra vocês, tá bom? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem em curtir aí, se vocês gostaram. E eu vou esperar vocês no próximo vídeo aí, com as dicas aí. Mostrando tudo, tudo da Beauty Friday pra vocês.